E foi mirando no céu que eu descobri meu papel Atingi as estrelas Eu me joguei no mundão buscando uma solução Pra todos os problemas California Dreaming Verão, verão Cê já tá sabendo, eu sou a nova sensação Correndo sempre atrás, pensando alto demais Eu só quero minha paz Venha ver o novo dia amanhecer Sinta no ar a nova energia Abre as asas pra do ar, o vento sempre vai levar Revir a falta da vida Nova chance de fazer tudo aquilo acontecer É o que nos resta Um dia azul em Hollywood Em Hollywood Thank you God Life is good No? No really? It's very good Hey bro Hey bro, I don't know Acho que Lúcia show Enquanto nada assim um rock'n'roll Não tive outra saída Hey bro, I don't know E nada assim vem tanto show Hey ho, let's go Avizem a Regina A vida é curta demais A vida é curta demais Então curta demais Venha ver o novo dia amanhecer Sinta no ar a nova energia Abre as asas pra voar, o vento sempre vai levar Revir a falta da vida Nova chance de fazer tudo aquilo acontecer É o que nos resta California Dream Verão, verão California Dream Verão, verão California Dream Verão, verão California Dream Verão, verão